Olá, eu sou o Renan da MedSystem e eu tô aqui hoje para apresentar o nosso portfólio de produtos na parte de odontologia. Vem com a gente! Hoje eu vou apresentar para vocês este equipamento, que é o micromotor elétrico NLX Nano. Esse equipamento é aquele que elimina o barulho do motorzinho. Ele traz facilidade no seu atendimento, precisão, diminuição do estresse e tem NSK no nome. Tendo NSK no nome e a MedSystem como parceira, é garantia de sucesso no seu negócio, do seu consultório.